Conta suspensa por saldo pendente. Nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês como fazer uma contestação no Google Ads para reativar a sua conta que foi suspensa por esse motivo. Como vocês podem ver aqui no dia 23 de maio de 2023, eu consegui reativar uma das minhas contas e essa foi a primeira contestação que eu fiz de uma conta que foi suspensa por saldo pendente. Tem conta que não foi nem exibido anúncios pelo Google e a conta já caiu na hora. E o passo a passo para fazer a contestação é bem simples. Para todos os motivos de suspensão é no mesmo lugar, é só vir aqui em entre em contato e clicar aqui nesse botão onde está enviar uma contestação. Aqui tem um texto padrão do Google e aqui abaixo vocês vão colocar os dados pessoais de vocês, o nome completo e o e-mail onde está cadastrado essa sua conta. E aqui em selecionar um ID do Google Ads, é só você colocar o ID dessa sua conta que você está solicitando a contestação. Aqui no site é só você colocar a URL que você exibiu o anúncio. Se você criou um anúncio, por exemplo, na estrutura do produtor, é só você colocar o site dele. Agora, se você fez alguma campanha na sua estrutura, é só você colocar aqui o seu domínio. E aqui em exemplos de palavra-chave, não precisa colocar todas as palavras que você utilizou nessa sua campanha. É só você colocar uma como exemplo, porque provavelmente o analista vai olhar a sua conta para ver se tem alguma irregularidade, algo fora da política. Ele também vai conferir as suas campanhas. Então, é preciso que você coloque pelo menos uma URL que você utilizou se você criou mais de uma campanha. Aqui em detalhes de faturamento é basicamente colocar o endereço completo, o nome da rua, CEP e cidade da pessoa no qual foi cadastrado a conta. No país de faturamento, aqui o meu é Brasil. Aqui onde ele pergunta se você tem uma conta ou várias, dependendo da informação que você colocar, ele vai analisar todas as contas. Se você colocar que tem uma conta só, ele vai analisar essa conta que você está fazendo a contestação. Se você colocar que tem várias contas fora da MCC ou dentro da MCC, provavelmente o analista vai analisar todas as contas para ver se tem alguma conta com saldo pendente. Nessa pergunta, se você está anunciando a própria empresa, aqui eu coloquei como afiliado. Aqui quem paga pelas contas do Google Ads, eu coloquei eu mesmo e o cartão está em meu nome com saldo aprovado para novas compras. Na forma de pagamento, eu coloquei cartão de crédito. Aqui na data do último pagamento, você precisa analisar se a sua conta teve gasto ou não. Por exemplo, nessa outra conta minha aqui não teve nenhum gasto, então eu não coloco data nenhuma na minha contestação. Agora nessa, como teve um custo aqui pelos anúncios, eu tenho que vir aqui em ferramentas, faturamento e resumo, analisar aqui o último pagamento que foi efetuado nessa minha conta. Ou você olha no seu cartão quando que foi feito o último pagamento. Quais países a sua empresa atende? Aqui eu coloquei somente Brasil. Aqui em descreva sua empresa brevemente, eu coloquei trabalho como gestor de tráfego e afiliado. Aqui entre parênteses, eu coloquei promoção de produtos de terceiros alocados em plataformas como a Hotmart. Informações sobre a relação entre cliente e agência, eu não fiz nada. Propriedade do domínio, eu também não coloquei nada. Aqui nessas opções, eu coloquei somente e-mail, que é basicamente como que eu quero que o Google entre em contato comigo. Aqui no resumo do problema, como essa suspensão de saldo pendente é algo mais simples de resolver, eu coloquei basicamente dessa forma. Pesados, bom dia, minha conta foi suspensa por saldo pendente, porém a configuração da conta está em pagamentos automáticos e o meu cartão está ativo para novas compras e com saldo. Entendo que possa ser devido a alguma atualização do Google, pois diversas pessoas tiveram o mesmo problema. Por favor, poderiam verificar e obrigado. Então se você tem uma conta suspensa por outro motivo, e se o motivo for mais grave, por exemplo, fraude de sistemas, aí você precisa corrigir as coisas que estiverem erradas antes de fazer uma contestação. Aqui como não tem nada fora da política, eu tive essa suspensão aqui automática em todas as minhas contas, então é algo simples, eu sei que não tem nada na minha conta. Mas se na sua conta você sabe que tem algum problema, você precisa resolver primeiro para depois contestar, senão nada vai adiantar. E aqui para esse motivo de suspensão, eu não preciso colocar nenhum arquivo. Agora se fosse algo mais grave, aí você poderia colocar aqui alguns arquivos, algumas provas em que a sua conta está dentro da política. Depois é só clicar aqui em enviar. Depois que você enviar a contestação, normalmente demora entre 3 a 7 dias para eles fazerem a análise e retornar para você. E nesse período eu sugiro que você não crie novas contas com os mesmos dados, que podem ser que essas contas também venham a cair. Então o vídeo de hoje era sobre isso, espero muito que tenha te ajudado esse conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, que vai ser um prazer estar te respondendo. Então é isso, tamo junto e até o próximo vídeo.